Vou te dar uma receitinha boa para arrebentar com a sua vida financeira. Você casa com uma mulher bonita, de preferência bem bonita, que tem um filho, e traz para morar com você, traz ela para a sua vida, traz para morar com você. Lógico, ela é bonita, lógico que você vai gostar dela, mas vai gostar, já está gostando, já está apegado ela. Aí você cuida bastante dela, você investe nela, de preferência, arruma os dentes, deixa ela com um dente, sabe aqueles dentes de porcelana, bonito? Se você tiver condição, coloca um par de silicone também, que é bonito. Olha a receitinha boa para você. Daqui a pouco, ela está empoderadora, bonitona, um monte de gente atrás dela, homem, né? Olha, o que vai faltar é o homem atrás dela. Daqui a pouco, ela já está conhecendo outro, daqui a pouco, ela está arrumando um trabalho, um bom trabalho. Trabalho legal, não vai faltar, mulher bonita, arruma um trabalho bem cuidada, né? Bem cuidada por você, arruma um trabalho fácil. Fih, agora é só questão de sorte e tempo para você. Para tirar você da sua casa, falar que não tem lugar para ir, depois, fazer você morar num quartinho, se você morava numa casa boa, independente se é boa ou não, mas fazer você morar numa casa pior e entrar na justiça para tentar tirar ela da casa e provar que você tinha razão. É uma receitinha boa para o cara se dar bem na vida. Lógico que não são todas as mulheres que vão fazer isso, mas a grande maioria faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.